Eu faço meta acho que desde que eu me entendo por uma jovem adulta com contas pra pagar. E desde que eu me entendo como uma jovem adulta com contas pra pagar, fazer meta funciona. Eu sigo a minha intuição de alguns livros que eu já li, eu meio que juntei várias coisas que eu aprendi lendo esses livros e crio o meu modelo de metas e é assim que vou fazer e estou fazendo as minhas metas de 2020, tá? Eu vou fazendo aos poucos, meta por meta, até virar o ano e a gente já começar o ano aí casadinho com todos os nossos sonhos planejados, né? A gente para, pensa e planeja e executa, é basicamente isso. O primeiro conselho que eu tenho pra você que quer fazer meta pra 2020, tá assistindo esse vídeo com o intuito de que você irá conseguir fazer as metas. E mais do que isso, cumpri-las, né? Porque fazer é a parte mais fácil de cumprir, é a mais difícil. Dizem, eu já acho contrário, depois que você faz, que é o mais difícil, cumprir, fica super fácil. Mas a primeira coisa que você precisa definir num papel, no seu bloco de notas, nos comentários desse vídeo, aonde você quiser, é qual é o seu sonho, quais são os seus sonhos pra 2020, né? Isso é a parte mais difícil da meta, porque a gente já é meio frustrado, adulto é frustrado. Repara, você vira pra uma criança e fala, o que você quer ser quando crescer? Ele falar, eu quero ser um dinossauro, tipo, ele não tem medo de sonhar, ele não tem medo de se frustrar, porque, né, não viveu nenhum terço aí da vida maluca que é. Mas pra você fazer meta, você não precisa ter medo. É óbvio que você não vai planejar uma coisa que não existe, mas você vai planejar o seu sonho, porque sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Qual é o seu sonho pra 2020? Coloca no papel vários sonhos que você tem, que essas serão as suas metas, de fato, né? Vai sem medo, escreve sem medo nenhum de que aconteça ou não, sabe? A gente vai vivendo uma coisa de cada vez. Surtar também faz parte, tá? E aí a gente vai conversar também sobre não cumprir metas, né? Porque não é pra ser uma coisa ruim, é pra ser uma coisa boa, tá? Ah, tá. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Letícia Secato, muito prazer. Pega aqui na minha mão, né? Tá difícil, tá meio longe ali da tela. Se inscreva no meu canal pra bater a minha meta, né? Você já vai me ajudar de chegar aos 500 mil inscritos. Deixa o like nesse vídeo pro YouTube te entregar conteúdos semelhantes a esse, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você vai querer ver mais coisas do tipo, você deixa um like e ele vai te... Te o quê? Te... Sugerir vídeos desse tipo, e aí é legal. Comenta aqui se você costuma fazer metas ou não. Eu não posso deixar de mandar um beijaço pra quem? Marcelo Milani, Caio Augusto e Renata Achard. Moleque, sobrenome difícil. São três pessoas que eu tô mandando beijo porque são membros recentes do meu canal. Você também pode fazer parte disso, o link tá aqui na descrição. Tá, tá. Olha, vamos combinar uma coisa, assim, pra não ficar uma parada muito intangível, eu vou pegar uma meta que é minha mesmo, de 2020, tá? Eu não terminei de escrever todas as minhas metas, mas já comecei. Então eu vou pegar uma meta minha, que eu sei que é minha, que é pra minha vida, em 2020, e vou fazer ela aqui junto com vocês. Daí vocês vão ver como que eu faço as minhas metas e vai ver como que é simples, tá? Na hora que eu pensei em um sonho pra 2020, eu pensei no sonho de ver o meu apartamento todo mobiliado. Porque pra quem não me acompanha aqui há muito tempo, sei lá, não me acompanhou em 2019, eu comprei esse apartamento, reformei esse apartamento, mas não mobliei, porque não consegui. A grana é curta, tá, gente? A gente rala aqui junto do mesmo... É difícil... Aí é difícil aqui. O seu sonho pode ser uma coisa tangível ou uma coisa intangível, por exemplo. Ser feliz. Sabe qual foi uma meta minha de 2019? Ser menos ansiosa, porque em 2018 eu sofri muito de crise de ansiedade e pânico, e pra esse ano eu coloquei uma meta, né? É uma meta, não tem que ser uma coisa material. Tem gente que sonha em um namorado, tem gente que sonha em casar, sonha em qualquer... É o seu sonho, só seu, ninguém tem nada a ver com isso, então sonhe de verdade, tá? Então vamos focar nesse sonho meu aqui, que é mobiliar o meu apartamento. Então é a primeira coisa que a gente vai escrever no nosso caderninho de meta. Pronto, defini minha meta, agora eu já posso seguir minha vida de jeito nenhum, porque se a gente escreve só isso, não fica fácil de visualizar e a gente vai se perder no meio do ano, né? No início do ano a gente tá com aquele gás todo e depois aí, ó, caindo, 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 você se perde e não vai dar certo. Pra dar certo, eu preciso ser mais específica nesse sonho, tá? Então o segundo passo é ser mais específica nesse sonho. Como que eu vou ser mais específica? Eu tenho um título, né? Mobiliar meu apartamento. Primeiro passo, é o que eu quero. Segundo passo é definir uma frase. Uma frase, sim, uma frase pra esse título, que a gente vai conseguir visualizar muito melhor esse sonho. Pra eu ser mais específica, eu vou escrever uma frase assim, ó. Dentro de 12 meses eu quero colocar os principais móveis do meu apartamento, como closet, escritório completo e sala. Esse é o meu objetivo específico dentro desse título. Por quê? Porque minha cozinha tá ok, não necessariamente ela precisa ser reformada em 2020. O meu banheiro também tá ok. Então o que é mobiliar o meu apartamento no meu ponto de vista hoje? Montar meu quarto, montar meu escritório e a minha sala. Fazendo isso, eu já vou estar mais que, sabe, realizada. Então, olha como a gente já consegue visualizar com mais clareza. Antes eu tinha mobiliar o meu apartamento, tá? Mas o que que é isso? Isso é o quê? Dentro de 12 meses eu quero colocar os principais móveis como sala, quarto e escritório. Ficou muito mais claro. Tanto pra mim quanto pra você que tá aí assistindo. Reparem que eu coloquei que dentro de 12 meses eu quero fazer isso. Então é uma meta anual. Talvez o seu sonho se inicie em 2020, mas ele vai se concretizar em 2021. Então você vai ser específico pro seu sonho, tá? Mas mesmo assim, gente, 12 meses é uma coisa muito longa. Se você coloca só 12 meses, parece que dezembro eu vou correr atrás desse sonho. Então o terceiro passo é você mensurar em mais detalhes essa frase sua. O que que isso significa? Quando eu vou mensurar é por onde eu vou começar. Qual que é o prazo de cada coisa? Como tudo vai funcionar? Assim você não vai se perder no decorrer desses 12 meses que muitas coisas vão acontecer. Coisas boas pra ajudar, coisas ruins pra atrapalhar. Por isso que tem que ter o plano certinho. Então eu tenho que saber de tudo que eu preciso pra dar o start nesse sonho. Quanto tempo, quanto eu vou gastar, como é que vai ser. Então o que que eu tenho aqui na minha concepção? Agora vai ser hipotético, tá gente? Vai ser um exemplo porque eu não tenho certeza dessas datas. Então até maio de 2020 quero ter imobiliado meu quarto que custa 12 mil reais. Eu sei que custa 12 mil reais porque eu já fiz orçamento, tá? Então se eu não tivesse feito orçamento, a primeira coisa seria fazer orçamento na primeira semana de janeiro, sabe? Uma coisa bem específica mesmo. Então eu sei que o meu quarto custa 12 mil reais. Então eu tenho, se eu quero bater essa meta em maio do quarto, eu tenho 4 meses pra juntar dinheiro. Isso significa que eu tenho que juntar 3 mil reais por mês. E aí você já começa a analisar tudo isso, né? Como que eu vou conseguir juntar 3 mil? É tranquilo pra mim juntar 3 mil? Se sim, ok. Vou guardar, vou colocar num fundo de investimento. Ou não sei, em qualquer outro lugar. Ah, eu não tenho como guardar 3 mil hoje. Então o que que eu vou fazer pra ter 3 mil a mais, né? No meu orçamento. Ah, vou deixar de gastar em tal coisa? Ou vou fazer um trampo extra pra conseguir esses 3 mil? Não sei. Isso é o planejamento, tá, gente? Planejamento da meta. Pra ter uma execução perfeita, você precisa saber esses detalhes. E aí você vai fazendo as mesmas coisas pros outros cômodos, no meu caso, né? Então até maio tá o meu quarto. Daí, sei lá, mais 3 meses. Maio. Até agosto vou humilhar o meu escritório. Quando eu destrinchei e coloquei cada uma no seu nicho certinho, com prazo, valor, como que eu vou executar. Eu já sei que janeiro, fevereiro e março eu tenho que economizar dinheiro. E isso, gente, dá trabalho, tá? Fazer essas metas, dá um trabalho. Por isso que eu falo. Fazer a meta é muito mais difícil do que executar. Executar é só você cumprir o que tá planejado, que você sabe que é realista, tá ok? Tem que ser uma coisa que esteja dentro do nosso alcance. Eu até recebi um direct de uma garota falando. Ah, eu fiz meta pra 2019, no meio do caminho tudo deu errado. E aí eu me frustrei tanto que esse ano eu não quero mais nem fazer meta. Cara, é pra isso que o planejamento, ele precisa ser revisado. Então, uma vez que você definiu o seu sonho, fez sua frase, definiu os nichos certinhos pra cada sonho, você precisa revisar. Então, todo mês, caramba, o que que eu errei que não saiu dentro do planejado? O que que aconteceu? Ah, sei lá, eu mudei de cidade. E se eu mudar de cidade? Meu sonho não vai ser mais mobiliar meu apartamento. Beleza, a gente vai refazer o sonho, a gente vai refazer o objetivo. Não tem por que se frustrar. Você vai se frustrar se você fizer uma coisa em janeiro, ou agora em dezembro, e só voltar a olhar isso lá em dezembro de 2020. Aí você vai olhar pra trás e falar, caramba, deu tudo errado. Porque você não olhou aquilo mês a mês, sabe? Não teve uma revisão. Esse ano de 2019, eu tive seis objetivos, seis metas, e eu fui muito além do que eu esperava. E teve meta que eu não bati, como, por exemplo, 500 mil inscritos no ano de 2019. Mas, por trás dessa meta, eu tinha mil coisas que eu queria. Eu queria estar inserida mais na galera de São Paulo, eu queria fazer colaborações, eu queria participar das festas de fim de ano do YouTube, tudo isso eu bati. O 500 mil, ele foi um detalhe do detalhe e que já tá muito próximo. Eu não sei quantos inscritos você tá vendo nesse momento, que você tá assistindo esse vídeo, mas você vai perceber que tava tudo muito próximo. Então, por isso que eu não me frustro, cara, eu não tenho problema com frustração, porque quando você tem o caminho especificadinho, a meta é o menor dos detalhes, porque o caminho é muito legal. E aí, mais uma dica pra você é celebrar suas conquistas. Então, por exemplo, no mês de janeiro eu consegui guardar 3 mil reais, celebra essa conquista. Caraca, eu consegui guardar, é o primeiro objetivo da minha meta. Celebra, porque a nossa cabeça vai esquecendo. Na medida que você vai atingindo as coisas que você quer, aquilo para de ter o valor que tem hoje, por exemplo. É assim que eu faço com todas as minhas metas. Eu pego uma a uma, destrincho todas, coloco o planejamento e vou seguindo mês a mês, sem nóia, sem surto, vivendo, porque a gente sabe que o que a gente tem de fato é o hoje, mas se planejar é muito importante para ter uma vida saudável, não só no sentido de você ter as coisas que você quer, mas de se motivar sempre. E aí vem a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo, pra você não se perder também nesses 365 dias que teremos, nesse um ano que teremos, é deixar expostas as suas metas. Eu coloco no porta-retrato, assim, em cima da minha mesa de escritório, que é onde eu passo a maioria do tempo. Tem um livro que é esse aqui, ó, O Foco na Prática, que ele fala que você tem que montar um mural com os seus sonhos ali em formato de imagem. Eu nunca testei isso, juro, nunca testei. Mas o que eu faço é colocar no papel as metas e eu fico olhando sempre. Coloca na geladeira, coloca, sei lá, onde você quiser, pra você ver, porque senão, mulher, você vai esquecer, tá bom? Não tem segredo, vai testando aí na casa de vocês e me conta, eu tô lá no Instagram, pode mandar aqui, hashtag Letícia Responde, que eu respondo por lá. Faça suas metas, se esse vídeo não ficou claro, eu posso fazer um detalhado quando eu tiver com todas as minhas metas destrinchadas. Como eu disse, eu não consigo fazer isso rápido, demora. Por isso que a gente tem que começar hoje e juntos, tá? Um beijo, tchau!